Bom, a gente vai conhecer um bairro chamado Pequeno Brasil e eu acho que será muito top para vocês conhecerem esse lugar mas lembrando de que está a cair muita chuva aqui na cidade de Cleman provavelmente lá também pode ter muita, muita enchente de água, né? Então é isso, vamos aí conhecer Vou viajar no Xilão Africano Para quem não me conhece, eu sou o Marvio Mavlule do canal Mochilão Africano estou aqui a pedalar de bicicleta pelo Moçambique e hoje temos aqui o nosso grande youtuber que é o nosso guia, hoje que está podendo já mostrar os bairros de Cleman pode se apresentar E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a este grande vídeo espero que vocês assistam a este vídeo com muito amor e muito prazer deixem mais likes, inscrevam-se no canal compartilhem este vídeo com mais família Para quem não me conhece, meu nome é Estevabil, faldeira também de Cleman Sou moçambicano a 100%, então acompanhe este vídeo porque vai ser uma maravilha E o canal dele, África Independente, né? Exato Estará aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado Então é isso, vamos aqui conhecer o Brasil Já começou a chover e nós já estamos a entrar na avenida de Maputo Como vocês estão a ver, tem também essa construção dessa casa, né? Parece que isso aqui é hotel, né? Isso é um hotel, né? Hotel sim Então feita de pedra Guest House VIP Então a gente vamos, né? Entrar aqui na avenida Maputo E ali tem o homem da eletricidade Que está a arranjar energia Com a chuva É muito arriscado isso aí Mas está a arranjar Tem esse carro, tem esse carro, pneu grande E também tem essas casas E está a chover, vamos aqui só fugir aqui um pouco a chuva, né? E os homens lá arranjar, arranjar energia com a chuva Muito arriscado isso E aqui é tudo isso aqui Que a gente está a entrar aqui nos beijos Onde tem muitas plantações, né? Então, lá é na polícia, né? Não posso gravar muito, pode me arrancar o celular Então, aqui onde eu parei Tem essa rua, né? E também essas casas bem bonitas Nesse lugar E a gente Vamos caminhar Está a chover muito, né? Mas fazer o quê? Vamos continuar aqui A gravar e mostrar para todos Vocês, né? Tem essa outra rua, né? E ainda vamos continuar Aqui mostrando para vocês Tem essas casas, né? Também bem interessante Também tem essa outra aqui Uma casa redonda, né? Uma casa em formato antigo Mais moderna, né? E tem também essa É a mesma coisa, em formato antigo E tem mais essas casas também aqui Aqui parece que é DM, né? Projeto Carré Esses são projetos, né? Tem essa outra casa E aqui tem essas, né? Muito interessante Muito bonito Só que o problema É a chuva Está a chover muito E não está a dar Para poder mostrar Algo muito interessante Para vocês aqui Com alta qualidade Mas Tem também esta casa Tem essa Deixa aqui só Vermos aqui, tá vendo? Embaixo foi feita De pedras E em cima Bloco Tem aquela outra casa E tem essa também Bom Nós fugimos nesse lugar aqui, né? Nesse lugar Fugimos aqui A chuva Mas a chuva já parou Sempre que nós entramos aqui A chuva para, né? E aí tem Tem essa casa interessante, né? E tem mais Aquelas outras casas também Interessantes E também tem Essas casas Muito interessantes, né? E isso é a avenida Aqui não conhece essa rua Ah, bairro administrativo Essa rua aqui Nós saímos, né? E tem outra entrada lá É a avenida Coisa Avenida Maputo Mas agora estamos entrando No bairro administrativo Esta casa Vocês vão ver A casa muito grande Antigamente Era uma casa, né? Que eles usavam Para colocar o corpo, né? Cadáver Sobre esse lugar Mas agora já moram pessoas Mas isso foi Nos anos Nos anos passados E aqui tem esse restaurante Incrível, né? E tem essa casa também Muito bonita, né? Só o dono pintou esse lado Deixou esse lugar, hein? Parece que está reabitado aqui Mas O importante está muito Ah, não, não Parece que aqui é outra casa Né? Está repartido Ah, está repartido É outra casa Este aqui é DPS Direção Provincial da Saúde Aqui é Moçambique E a gente vamos continuar Na frente, né? Lá em frente vamos Subir o táxi Para podermos Chegar até No aeroporto Depois do aeroporto A gente vamos até Até Pequeno Brasil Aqui é na farmácia Como vocês vão ver Vende muito tipo de Medicamento de farmácia E aqui depósito Engraçado, né? Então a gente Vamos continuar aí Esse aqui é depósito Medicamento também, não é? Aqui é DPS DPS Ah, de dir... Ah, ok Entendi Então a gente vamos Caminhar Isso aqui é o quê? Aqui vende automóveis Também tem peças de carros Ah, aqui vende um peça de carros Vende um carro e peça de carros Nesse lugar aqui Aqui é uma escola secundária Chama-se escola secundária geral de Clemane É a escola secundária geral de Clemane Essa é uma escola Aqui tem uma avenida E a gente ainda vamos passar daqui Tem outra avenida E ainda a chuva está a vir Se nos poupar Se nos mimar aqui Ah, se estamos ainda a correr aqui A procura da chuva A chuva não A procura do sítio para Acampar Fugir da chuva aqui Fugimos das chuvas Estamos nesse lugar Está a chover Queríamos passar aquele caminho Mas vimos lá da escola aqui Está aqui a escola secundária geral De Clemane Essa é a escola Geral E a gente vamos Caminhar aqui Veja só Tem coisas muito bonitas Sobre esse lugar Veja só Portão desse Porta desse jeito Incrível, né? Veja só Incrível nesse lugar Veja só Aqui é clube, né? É um pavião Pavião Aqui é pavião, né? Sporting É pavião Pavião do que? Sporting Benfica Incrível, mano Meu Deus Incrível, veja só Aqui Opa, meu Deus Destruiu-se por causa desse clone Nem Estava a me contar Que ele Destruiu-se Por causa desse ciclone Por causa desse jeito Assim Mas ela Me parecia muito bonito, né? O Sporting Kilimane Benfica Me contaram aqui, né? Me parecia que aqui é muito Muito bonito Mas só desse jeito Está estragado, né? Está estragado aqui Está muito estragado Caiu Tudo isso aqui Por causa desse ciclone Lá parece que são bares Quando estão a jogar Muito só bem Para poder tomar uma cerveja Refresco Alguma coisa Aqui tem um restaurante De um português E em cima de um moçambicano Então é isso Moçambicano Tem em cima Em baixo É o português Incrível aqui Está aqui Sporting É Sporting Sporting Kilimane E Benfica Então pessoal Como vocês podem ver Aqui estamos no pavilhão Sporting Benfica De Kilimane Então Este pavilhão Era usado Para exercer Várias atividades Como Graduação Festas de aniversário Espetáculos Jogos de várias Várias áreas Futebol Futsal Basketball Volleyball Entre outras Mas nesse exato momento Esse pavilhão Não está a ser usado Porque foi degradado Com o ciclone freio Que aconteceu No ano passado Em 2023 No meio de fevereiro Essa é a escola Então Esse Aquele prédio Que eu estava Mostrando para vocês Aí também No porto Esse porto Benfica Tem esses Esses desenhos Aqui Muito interessante E aqui tem Assembleia Municipal Avenida Josina Machel Então Essa avenida Josina Machel Acredito também Para mais Para mais lado De lá Incrível A gente vamos aqui Caminhar Então Esse aqui É um convento Que Que ficam Meninas Lar Das irmãs Ficam Aqui E aqui Temos Esse jardim Qual é o nome Diz esse jardim Estamos aqui Nesse jardim Municipal E logo Aqui Em seguida Nesse jardim Municipal Também temos Aqui o Conselho Municipal Esse prédio É o Conselho Municipal Que vocês estão a ver Parece Casa Branca Do Presidente da República Tá vendo? Então No governo No governo Aquele Aquele Que vocês estão a ver Também É o Tem um prédio Que vocês não estão Conseguindo ver Aqui Que eu não governo É o governo Aqui Praça Municipal Da cidade Da cidade De Kiliman Tem esta porta Tem esta porta Tem esta porta Tem esta porta Tem aquela porta Aquela porta Tá cheio de papel Tem que organizar Tem que tirar da porta Aí tem outra porta Outra porta Outra porta Outra porta Outra porta Outra porta Eu vou filmar Para mostrar Aqui a praça Para vocês Quando que foi Feito Quando que foi Feito Esta praça Esta praça Eu não sei Bem Eu também Cadágo Então veja só Interessante Aqui Só que tem que Proteger Aqui Muito riscado Então A gente Vamos girar O Carlton Pedro Está me ligar Aqui Então a gente Está aqui Vamos subir Aqui Aqui tem esta escada Incrível Parece que a gente Vimos Com a escada E aqui tem esta pedra Essa pedra Significa o que Tem uma pedra Parece uma pedra Preciosa Uma pedra Preciosa Parece um vidro Um vidro Sim Pão Ei Incrível Essa pedra Gostei E aí No governo Aqui Tribunal Só tem esta planta E tem também Aquela casa Muito bonita Aquela aí Não sei onde Ah Diretor da saúde Nesta casa Que estamos a ver Provincial Aqui no meu hotel Acho que vamos entrar Lá para ver E tem este prédio Também aqui Que é coiso Que é Lar das irmãs E logo Aqui na frente Também temos Esta imagem Esta imagem Muito incrível Muito bonito Aqui Muito bonito Aqui Então é isso Ciclovia Então Está aqui também Este desenho Muito incrível Muito bonito Gostei Interessante Aqui no governo Onde eu disse Governo Aí a escola primária De Kilimani Esse lugar Aqui Como vocês vão ver Aqui passam Ciclista Ou Motoqueiros Que passam Desse lugar Ah Ciclistas Só Ciclistas Esse Ciclistas Então Essa área aqui Passa É mesmo Carro Caminhão Que passa Para ter Rua de Marginal E lá na ponta Lá é Rua de Marginal Lá Então é isso A escola secundária Lourenço Do Rosário Essa é uma escola secundária E logo em seguida Temos aqui O tribunal Tribunal Judicial Da província Da Zambésia Aqui Incrível Muito bonito Também Incrível Muito bonito O tribunal Aqui esses prédios Incrível Bonitos Prédios Muito bonitos Então a gente Vamos continuar Dar nossa viagem Para pequeno Brasil E aqui Para quem não sabe Aqui é Mesquita Central Mesquita Central Está aqui Essa é a entrada É muito bonito Aqui Interessante Parece um palácio E aqui também tem Essas casas Esses prédios Incríveis O formato de prédio Como foi feito E debaixo E debaixo tem Lojas De venda De material escolar Para criança E assim como Máquinas de cópias E aqui Tem esse outro prédio Interessante E aqui tem essas bicicletas Também a venda Aqui vende-se muito Bicicleta Do que Do que moto E É isso Muito bonito Neste lugar aqui Muito interessante Como vocês podem ver Aí estava escrito Prédio Cocal Mas já apagou-se O P Então só ficou Rédio Cocal Então Está aqui O prédio Cocal Isso aqui É incrível Aqui tem mais prédios Grande relação Cidade De Tete E Ximoio Aqui tem muitos prédios Tudo isso aqui Até lá E aqui São lojas Lojas de celular Fenix Aqui São lojas Também De TVs Plasmas E Este lugar Também Tem essas lojas De tinta Pia Venda de muita coisa Neste lugar aqui Incrível Meu Deus Já está a chover E veja só Este jardim Muito bonito Aqui Muito bonito Parece que Sei lá Não sei se Aqui era entrada Não sei se a entrada Está da que canto Lá Não sei Mas é muito 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 Bonito Assim que cortou Ficou ainda mais Elegante o jardim Aqui Essa entrada É a rua Do aeroporto Depois vamos poder Entrar Para O bairro Pequeno Brasil É isto acontecer Em Moçambique Mesmo No depósito De medicamento Que sejam ver De medicamento Mas está aqui Capim Desse jeito É isto Pertence A saúde Isso Depósito De medicamento E este espaço Que sejam ver Todo este espaço Todo Que sejam ver Aqui É o sítio Da produção Do arroz Por causa Do solo Então Dá muita produção Do arroz Então Estas são Plantações De arroz E lá na ponta Lá Temos uma escola Chamada Felipe Jacinto News Então É uma escola Muito Bonita Também Mas Difícilmente A gente Estamos lá Para poder gravar E mostrar Para todos Vocês Já chegamos No aeroporto E assim Estamos a entrar Aqui na entrada Depois vamos Mostrando aqui O cenário Para todos Vocês E essas casas Que vocês estão A ver Todas essas Até lá E esses carros São casas E automóveis Do funcionários Que trabalham Aqui no aeroporto Vive a vida Com confiança Faz o teste Ah É o teste Está aqui Esse cenário Aqui Muito Interessante Já estou A fazer Propaganda Também E Está aqui O aeroporto Todo isso Aqui Aqui tem Uma Tem uma Praça Aqui O problema Daqui Não querem Trocar de bandeira Já está rasgada Mas Ela é bonita Ela é bonita Vamos poder Tentar Entrar dentro Para podermos Gravar Para vocês Quem sabe Podemos ver Avião Também Para vocês Aqui tem um Lanchonete Sorvetaria Talvez isso Pessoas vêm Para poder tomar Sorvete E a gente Vamos Entrar aqui Dentro do aeroporto Então Estamos Entrando já Dentro Do aeroporto Veja só Muito dentro Muito interessante A gente Vamos entrar Vamos entrar Aqui no Lanchonete Estamos sentado Aqui Para Comermos Alguma coisa E assistimos O jogo Aqui tem Outro sítio Muito incrível E ainda Vamos Subir Para cima Incrível Nossa Nossa Vamos ver Avião Para a primeira Vez Já saímos Vamos passar Com cuidado Já que está chover Estão passando Com cuidado Para não escorregar Aqui E caímos Pronto Já chegamos Infelizmente Não tem Não tem Nenhuma avião Aqui São 10 horas É avião Chega Chega Que hora Que avião Avião Por aí 14 14 horas E tem Aqueles que saem Manta 20 Também Tem duas Viajas Por dia São duas São duas Viajas Por dia Mas Estou a ver Tem um avião Que caiu Lá Tem um avião Que caiu Lá Na ponta Lá Não sei Se dá Para eu Puxar Os Aqui Para vocês Vê Tem um avião Caiu Lá Na ponta Lá Mas Onde Sim Sim Lá Tem dois Pilares Lá Quartel Aquele Aquele É Embaixo De O Hospital De Aquele Era De Fogo Dentro Um Bairo Um Bairo Novo Também Lá 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 Chega Lá Para gravar Vamos Chegar Lá Para gravar Incrível Aqui Veja só Como está Muito Bonito Então Esse lugar São bancadas As pessoas Sentam Sobre esse lugar Coloca a sua refeição Para poder comer Já que Já que Aqui Embaixo É Restaurante E ao Mesmo Tempo Também Nós Temos Aquela Vista Do Aeroporto Lá Onde Eu Mostrei Para Vocês Aqui Tem Essas Entradas E tal Incrível 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 Estes São Quartos De Banhos Femenino E lá É Masculino São Casas De Banhos Então É isso Vamos Aqui Vamos Para o Brasil Aqui É bancado Onde Pessoas Sentam Para Poder Degostar Qualquer Coisa Outras Cadeiras Tem Aqui E Aqui Também Tem Alguns Tendo Para Apanhar Algumas Áreas Fresco E Tem Este Lugar Aqui Muito Interessante Bom Eu Sei Que Vocês Estão Se Perguntar Mas Como Assim Marvin Vai Para O Brasil E Marvin Já Está No Aeroporto Será Que Esse Aeroporto É Internacional Não Não Esse Aeroporto É Internacional É Nacional Que Faz Viagens Domésticos Aqui Moçambique E Falando De Brasil É Que Clemane Tem Um Bairro É Chamado De Pequeno Brasil Então É Neste Lugar Onde A Gente Vamos Poder Conhecer E Eu Acho Também Tenho Minhas Curiosidades Talvez Vê Lá Onde Marvin Vai Morar Agora Talvez Vê Lá Onde Eu Vou Morar Então Por Essa Razão Que A Para Lá Para Poder Conhecer E Trazer Algo Interessante Para Todos Vocês Então Se Você Ainda Não Se Inscreveu No Canal Ative O Sininho Compartilha E Deixe Se Like E Ao Deixar Se Like Comenta Aí A Dizer O Seguinte O Teu Número De Like Que Você Deixou Então Tamo Juntos Bom Nessa Escola É Escola De Expansão Então É Uma Escola É Primária Secundária Então É Uma Escola Secundária Parece Que Também Aqui Tem Problema De Enchete D' Água Então Acabaram Colocar Esses Passeios Pavês Para Pessoas Ficarem Pisar Até Na Sala De Aula Então É Isso Então Essa É Outra Parte Da Escola Já Vimos Daquela Lá E Agora Estamos A ver Dessa Parte Que Vem Escrita Aqui Escola Secundária Aeroporto Espação Kilimane É Isso E Tem Aquela Casa Muito Bonita Aquela Parece Casa Do Presidente Da República Mas Não É Não Bom Já Entramos No Bairro Pequeno Brasil E Só Que Já Está A Chover Vocês Estão A Ver Aqui Então Nós Vamos Procurar Um Canto Para Poder Nos Esconder Da Chuva E Mostrar Para Vocês O Bairro Então Sejam Bem Vindos Ao Pequeno Brasil E É Pessoal Então Como Vocês Podem Ver Nós Estamos Aqui No Pequeno Brasil E Está Chovendo Agora Só Queria Informar Então Acompanhe O Vídeo Porque Tem Muita Coisa Especial Aqui Para Tudo Aqui É O Pequeno Brasil Então Eu Estava Numa Casa Aí Pedir Uma Varanda Para Poder Fugir A Chuva Mas Mesmo Assim Está Chover E A Gente Vamos Aqui Caminhar Então Esse Lugar Também Esse Pequeno Brasil Tem Muito Assim Lama Cheio De Água Neste Lugar Então Por Que Que Aqui É Chamado De Pequeno Brasil Porque Alguns Dizem Algumas Teorias Dizem Que Aqui Morravam Muitos Brasileiros Antigamente Então Acabaram Chamando De Pequeno Brasil E Além Disso Também Esta Casa Neste Lugar Aqui Ela É Construída Com Blocos Diferente De Lá Onde A Estamos Que Foi Feito De De Pau Pique E É É Um Bairro Muito Interessante Só Que O Problema É Enchente D'água Está Choveira Aqui Tome Molhar Mas Estamos Aqui A Gravar Para Vocês Vem 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 Bom A Gente Fugimos Chuva Da Segunda Vez Entramos De Uma Casa Não Sabemos De Quem Então Vamos Entrando Aqui E Estamos Aqui Na Garagem Parece Que Ser Uma Garagem De Carro Estaciona Um Paro Aqui Então Estamos Aqui E Lá Fora Está Chove Como Vocês Podem Ver Está Chove Aí A Casa Essa Está Fechada Ela É Bem Pintada Amarela Não Já Dá Para Gravar Mas Estamos A Dar Um Sacrificio Para Poder Mostrar Para Vocês Nesta Casa Onde Gente Fugimos A Chuva Né Estão Conseguindo Escutar O Ruido Das Chapas Né Porque Está Chovem Muito Então Apareceu Uma Dona Aqui Para Colocar Alguns Valdos Aqui Para Encher A Água Da Chuva Para Eles Poderem Levar Para Consumir Então Eu Perguntei Sobre Essa Casa Está Em Aluguer Ou Não Informaram Que A Casa Aqui Está Em Aluguer E A Casa Está Por Aí 6 Mil Medicais Então Podemos Dizer Por 500 Reais Para Alugar Esta Casa Aqui Para Você Poder Morar Mas Está Bem Caro Então A A A Vamos Poder Esperar A Chuva Passar E Sair Para Ainda Conhecer Mais Esse Bairro Pequeno Brasil Bom Essa É A Casa Aqui É A Garagem Aqui Tem 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 Esse Corredor Que Leva Lá Tem Um Quarto Do Banho Você Entra Daqui Logo Pega Sala Tem Quarto Divisões Parece Que São Dois Quartos E Uma Casa Suite É Muito Interessante Essa Casa Para A Gente Morar E Alugar Muito Grande Eu Pensei Que Era Pequeno Mas Na Verdade Grande Por Isso Está Expressado Aí Seis Mil Bom É Assim O Pequeno Brasil Casas Interessante Aqui Aí Também Que Colocaram Chapa E O Maior Problema Aqui É Neste Neste Bairro É A Gente Pisar Água Mesmo Suja Porque É Uma Zona Baixa Até Então Eu Gostaria Que Mudasse Do Nome Não Fosse Pequeno Brasil Brigadeira Mas Aqui Essa Planta Esta Casa Tem Aquela Construção De Bloco É Aquilo Que Eu Disse Para Vocês Que Esse Bairro A Casa É Construída Com Bloco Tem Mais Essa Aqui Tem Muitas Casas Aqui Interessantes E A Vamos Seguir Mais Para Frente Tudo Isso Aqui É Água Até Lá Na Ponta E Assim Estamos A Pisar Água Água Negra Por A Casa Do Carvão Tem Mais Essa Casa Interessante Uma Casa Muito Bonita Eu Gostaria Que Toda Essa População Que Mora Nesse Lugar Eles Fizessem Uma Contribuição Para Comprar Uma Rea Grossa Chamada Saibro Para Poder Colocar Tudo Tudo Isso Aqui Aqui Tapava Todo Esse Matope Para Não Poder É Não Ter Muito Enchente D'água Desse Jeito Né Mas Restante Casas Incrível Aqui Só São Flores Até Lá Parece Que Tem Casa Lá Trás Com Flores Meu Deus Veja Só Tudo Isso Aqui Bem Fundo Aqui A Gente Vamos Aqui Afundar Deixa Que Eu Colocar Meu Celular No Bolto Porque Ainda Considero Meu Celular Novo Ainda Não Pode Tomar Banho Agora Não Olha Só Naquela Casa Muita Água Até Na Porta Acredito Que Entra Dentro De Casa Não É Aconsegável Não Já Morar Aqui Está Aqui O Tem Tem Outra Casa Muito Bonita Agora Entendo Por que Que Pequeno Pequeno Brasil Tem Muita Casa Muito Bonita Aqui E Essas São Plantações De Arroz Parece Que Dono Daquela Casa Que Fez Essas Plantações De Arroz E Está Construindo Aqui A Sua Casa É Construindo Sobre As Águas Brincadeira Brincadeira Essa Aqui A Casa Corre Corre De Rosa Corre De Rosa Casa Muito Bonita Tem 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 Aqui Também Que 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 Tem Milho E Plantações Também De Arroz Aqui E Arroz E Arroz Gosta Muito D'água E Gosta De Um Sítio Muito É Um Sítio Muito Com Esse Assim Com Esse Tipo Problemas Descentes D'água E Tal Arroz Gosta Muito Né Para quem não sabe Isso aqui É Isso que vocês vão ver aqui Verdinho É o nosso pique Que nós usamos aqui em Moçambique Então Está aqui a outra casa A construção de casa Está aqui esse prédio Incrível Muito Muito bonito Esse lugar Meu Deus do céu Essa casa é muito grande Está na construção Essa casa Está na construção Tem outro Tem outro aqui Outro prédio Acho um andar Talvez Sei lá Não sei Rede de chão Incrível Com um muro muito grande Para Para figas Não assaltar muro Para quem não sabe Muitas figas aqui em Moçambique Assaltam muito muro Tem essas também Estou a brincar Estou a brincar Não assaltam muro Não Espera Está fazendo isso Para o poder Ladrão Não poder entrar Olha pessoal É o seguinte Na manhã Quando eu recebi a ligação Do Marvel Estava na cama Estava dormindo Mas ele ligou para mim E disse Olha eu quero gravar No Pequeno Brasil Primeiramente Eu fiquei muito quebrado Porque o Pequeno Brasil Não é Pequeno Brasil Como vocês imaginam É uma inundação Muito grande Então olhem para isso Pequena Lagoa Pequena Lagoa Está vendo Tem pequena Lagoa Aqui Cheio mesmo Então é isso Casa também Incrível O Magesto Deve pintar a casa dele Casa incrível Está aí Já tem que pintar Para ficar mais bonito Brincadeira Tem magento Bem bonito Tem também aqui E agora vamos Pisar mesmo Por isso que muitos De aqui ficam Com aquela doença Qual é o nome Daquela doença? Filária Filária Sim Fica com filária Por causa disso assim Água Contaminada Desse jeito Então Vamos fazer o que Nós vamos pisar Vamos pisar Meu Deus do céu Senão vão dizer que Não pisei Pisei está aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem Tem Sítios Ah nós iríamos Entrar daqui né Ok E a gente vamos Descer Vamos na outra rua Do pequeno Brasil Então Essa é outra rua Que vamos poder entrar Que vamos poder girar Desse lugar Mas a gente vamos Seguir Desse caminho Porque Está cheio De água Matope Então Não é aconselhável Para a gente ficar Pisar sempre Bom dia Ah boa tarde E tomei banho Meu irmão E mochinho Cargou água Então é isso Nós vamos aqui Ainda continuar Aqui na nossa viagem Pisando água suja Até para casa Está aqui Essa casa Muito bonita Poxa Uma casa Muito bonita Essa Uma casa Muito bonita Cor branca Parece casa De presidente Essa Tem que pintar Já está pintando A gente vamos Ainda Caminhar Tem mais Essa outra casa Feita de pedras Muito bonita Essa casa Feita de pedras Está vendo Então A gente vamos Continuar aqui Mostrando aqui Esse bairro Enquanto a gente Estamos Estamos a sair Quando eu chegar Em casa Vou fazer Um bom banho Aqui Bom A gente já Caminhamos Tudo isso aqui Mas Quero vos mostrar A saída Veja só a saída Muito incrível A saída Tudo isso aqui É água Nós vamos pisar água Daqui até Saída Meu Deus do céu Vamos aí Bom Essa água aqui Foi até lá Onde tem aquele carro E naquele carro Tem um desvio Então é aquele desvio Que nós saímos Sobre água Até nesse lugar Então a gente Vamos continuar Aqui fugir Chuva Como vocês podem ver Assim São gotas de chuva Está chover muito Mas nós estamos aqui A gravar vídeo Para vocês Tem essa casa Aqui tem um salão De beleza Parece que já Não está mais Em funcionamento E aí Tem essas casas Aí Também muito Interessante A casa A gente vamos tentar Aqui Correr contra tempo Para com que a chuva Não possa Nos coja Aqui Nos molhar Total Até molhar O celular E neste lugar Aqui Que vocês estão Ver aqui Esse todo espaço Pertencia A NGC Ou ainda Pertence A NGC Tem igual a este Aqui Igual a este Armazé Que vocês vão ver Aqui Estragou-se Por causa De ciclone Então aqui É um armazé De alimento Que tem distribuído Para a população Que passa Necessidade Ou seja Aquela tragédia De ciclone Essas coisas Então tem muitas Coisas que saem daqui Para poder Ajudar A população Afetada Bom Eu cheguei aqui Nesse NGC Como eu disse Para vocês Nesse armazém Então estamos aqui Para poder Esperar a chuva Para cessar um pouco Para a gente Dar continuidade Com a nossa viagem E só veja só Quem está aqui Comigo Quem acabou chegando Aqui O nosso YouTube Belarmino E aí meu irmão Sim Sejam bem-vindos Apesar de não ser O meu canal É o canal do Marvin Mas eu vou desejar Agora desde já Sejam bem-vindos A este canal E foi bom Marvin chegar Neste momento A Kelimane Porque Kelimane Por natureza É uma cidade plana E quando chove Temos estes cenários Aqui Então foi bom Ele mergulhar Nas águas De Kelimane Pisar toda a lama Para ter aquelas Raízes de Kelimane Então seja bem-vindos E todos vamos acompanhar Esse trajeto Do Marvin Aqui em Kelimane E vamos levar Nos lugares mais terríveis Mais críticos Daqui de Kelimane E não ter a parte bonita Mas também conhecer A parte mais crítica Daqui de Kelimane Então é isso aí Muitos já sabem Já se apresentaram Eu sou guia Como vocês podem ver Então levarei para o mar Então é fácil Não tem como Não tem como Então quando Quando eu cheguei aqui em Kelimane A primeira pessoa A primeira pessoa que me recebeu em Kelimane Foi ele Tipo assim Eu cheguei Fui conversando Conversando com muito Mas depois Ele quando percebeu Que eu já estava em Kelimane Ele me procurou E veio ter Veio ter um encontro comigo Conversamos muito na minha casa Em seguida Em seguida Ele também me apresentou Ele acabou Acabou oferecendo Também o meu contato E também acabei Conhecendo ele Dois jovens Incríveis Maravilhosos Olha Eu estou pedindo De coração Que vá no canal dele Começam a acompanhar Os vídeos dele Porque o canal dele Estarão aqui na descrição E também No comentário Fixado Olha só Neste lugar É muito assim Tem uma informação Muito crítica Para vocês Neste lugar aqui É muito perigoso Você passar de noite Então havia Passou Muita gente Também Principalmente uma menina Passou aqui há dias Que sofreu Um roubo Do celular dele Depois de ganhar De presente No Natal Então ela acabou Ela acabou sofrendo O seu roubo Aqui neste lugar E colocaram Essas luzes Esses postos Tem luzes aqui Para poder impedir O assalto Sobre este lugar Mesmo assim Essas iluminações Parece que queimaram Já não está a funcionar E também É muito arriscado Nem você passar Neste bairro Pequeno Brasil De noite Porque Se você tem um iPhone Num celular qualquer Epá Tens que contar Quando for a passar Nesta rua Já não é seu celular Tens um celular Na sua mão Mas é emprestado E vai aparecer o dono Para poder levar Então é isso Vamos aqui Colocar o nosso celular No bolso Para não Acontecer o roubo Aí de novo O meu celular Bom É aqui Onde termina O bairro Pequeno Brasil Eu poderia mostrar Para vocês Todo o bairro Completo Mas por causa Da água E tal Para não criar problemas Algumas doenças É provocada Comatope Nos peixes Então Decidimos Parar por aqui O vídeo Mas deu Para a gente Conhecer um pouco Então é neste lugar Onde termina Essa é a entrada Para entrar no Coijo Pequeno Brasil Esse vai para o aeroporto E esse vai para casa Em casa Onde eu estou a ficar No centro da cidade Muito incrível É muito incrível Conhecer um bairro Como esse E eu tenho muito Que agradecer A todos E também Alguns amigos Que também foram guia Sim Dizer que Nós também estamos Gratos Por essa disponibilidade Na verdade Foi desafiante Sair com esta temperatura Como disse Que ele mane Por natureza Ele é plano E tem esse assunto Da água parada Então Foi bom ele também Sentir esta pressão Aqui Mas Contamos convosco Espero que não se decepcionem Com isto Porque é a nossa realidade Podia vir no momento De verão Mas ele chegou Num bom momento Vamos ter duas impressões Agora É o momento da chuva Futuramente Virá no momento do verão Para ver o pequeno Brasil Verdadeiramente dito É isso aí Até lá E aí E é bem Como vocês puderam ver Eu estou aqui com o Marvin 10 de manhã Ele fez uma aliviação E eu fiquei triste Também muito tempo Sabendo porque Estava aí para o pequeno Brasil Pelo nome Magia Pequeno Mar Como vocês puderam ver Foi algo muito difícil Mas é pá Chegamos ao final do vídeo Como vocês podem ver É pá Primeiramente agradecer ao Marvin Por estar aqui conosco Isso é muito, muito bom E é pá Acredito que vai estar tudo certo Já tem diante Isso é início Tem mais vídeos à frente Não se esqueçam de seguir aqui O Mochileiro Africano Até mais um dia É isso aí É só seguir todos nós E estamos juntos Tchau, tchau